Na manhã desta segunda-feira foi realizada na sede do 46º Batalhão da Polícia Militar a transição de comando da unidade local que completa 10 anos neste ano. O agora coronel Emerson Moser deixou o patrocínio e está se transferindo para o Departamento de Recursos Humanos do Comando da Polícia Militar na capital mineira. E para o lugar, desde o final de janeiro, já está respondendo pela unidade em patrocínio o tenente coronel Jabes Andrade Campos. A solenidade teve a presença do comandante da 10ª Região da Polícia Militar com sede em Patos de Minas, coronel Jarbas de Souza Silva, que falou deste momento para a região de patrocínio. Bom, a troca de comando, ela se dá por um motivo. Primeiro, a promoção do tenente coronel Moser ao posto de coronel. Então, havendo essa necessidade de a gente adequar a questão de cargo e função aqui na cidade. E também pela promoção do então major Jabes Campos ao posto de tenente coronel e a necessidade também de ajustar a sua função. E nós escolhemos e indicamos o tenente coronel Jabes Campos para assumir, então, o comando do 46º Batalhão. E desejamos aí ao coronel Moser pleno sucesso e os nossos agradecimentos pelo trabalho prestado aqui no 46º Batalhão durante esse período que aqui permaneceu. E um segundo ponto é que há necessidade, sem sombra de dúvida, e é importante a toda instituição, a gente fazer essas mudanças em alguns momentos, até mesmo para a gente conseguir ter visões diferentes de pessoas diferentes, uma nova gestão, uma gestão diferenciada também, daquilo que se espera do profissional, principalmente do profissional gestor da segurança pública afeta a Polícia Militar. Nós conversamos também com o novo comandante do 46º Batalhão, tenente coronel Jabes Campos, que falou de seu trabalho que ele passa a desenvolver, agora de forma oficial, como comandante. É, estamos aí felizes agora com a concretização desse ato, né, e agora é trabalhar, né, pôr a mão na massa aí em prol da sociedade. Bom, desde que o senhor chegou, já vem se reunindo com a tropa, qual que a avaliação já pode ser feita aí? Vai dar um parecer favorável aí para a redução da criminalidade? É, a gente tem aí trabalhado, é uma tropa muito motivada do quadro de acesso ao batalhão, os oficiais aqui compromissados, a gente vê aí resultados exitosos nesses poucos dias aí, e a gente conta muito com esse trabalho contínuo. Agora a gente, chegando, vai unir esforços e com a perspectiva de melhor ainda com a chegada de soldados aí no final de abril, que vão formar em Patos e Minas, eu acho que a gente para esse ano vai ter um resultado positivo aí no combate à criminalidade. A gente conversa bem com agora o Coronel Mose, que deixou em janeiro o comando da unidade do 46º Batalhão da Polícia Militar, e agora está prestando seu serviço em Belo Horizonte. O senhor vê aí esse trabalho, o senhor fez aqui uma rápida avaliação, e o que o senhor espera aí dessa evolução aqui da unidade? Inicialmente, meu muito obrigado a todos os companheiros da Difusora, meu muito bom dia a todos os ouvintes, uma satisfação mais uma vez estar falando com vocês aqui, e agradeço todo esse carinho, essa amizade, essa receptividade que sempre vocês tiveram comigo. Infelizmente, nós tivemos uma passagem aqui muito curta, à frente do 46º Batalhão, iniciamos aqui uma série de projetos, que certamente já a conversão do Tenente Ronel Campos, ele já encampou todos eles integralmente, eu creio que em breve teremos, colheremos aí frutos, e eu falo colheremos, porque eu sinto parte desse processo ainda, colheremos frutos de todos esses feitos, esses projetos que nós iniciamos aqui, mas, independente daqueles que ainda estão em andamento, acreditamos que fizemos um trabalho aqui, que não faltou galhardia, não faltou vontade, não faltou dedicação, desde comandante e de nenhum componente aqui da instituição do 46º. Sabemos, adiantando, que estamos vivendo um cenário complicado em termos de segurança pública, mas eu tenho certeza que em breve isso vai se reverter, esses projetos, essas ações que nós iniciamos aqui, nós teremos, colheremos os frutos dela, em breve teremos bons resultados e seguros para vocês, para toda a comunidade de patrocínio e região. Você agora assumindo um cargo lá em Belo Horizonte, isso? Exatamente, agora eu estou assumindo a diretoria de recursos humanos, que gere o nosso maior patrimônio, que é o efetivo da Polícia Militar em todo o Estado, um cargo também de grande responsabilidade, agradeço a Deus, agradeço ao comando, por tudo que me proporcionaram aqui e por como me confiar essa nova missão. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.